Caralho, pô. Os campos, será que vai ser sempre só SPP? Não, não, não. Ontem, o squad de ontem foi... TPP, mano. Foi... Third person. Não. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia amassar a Ed Legana, velho. Nunca imaginei na minha vida. Você amassou ele? Nunca na minha vida que eu imaginei...